Música 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 Olha gente, momento de gratidão Porque por onde a cápsula está passando Passou pela UEMA, pela Gonçalves Dias Agora chegou aqui no Colégio João de Lisboa Um momento de muita De muita apreensão das pessoas Em quererem descobrir O que é essa cápsula do tempo Como ela funciona A explicação que nós demos aqui Em relação ao que vai acontecer E onde ela será depositada Que será aberta 50 anos depois Então as pessoas muito entusiasmadas Em poder depositar também Aquilo que acham importante do ano de 2023 Então a gente está movimentando a cidade Com a cápsula do tempo Ela de fato está dando essa balançada Bem positiva na cidade E é muito importante É muito importante Para a posteridade Daqui a 50 anos A nova geração Conheça o que se passou Nesse ano de 2023 A importância Para cada um Desse dia De 2023 Sobre a cápsula O que nós vamos colocar lá dentro O que nós vamos comunicar Para o futuro O que essa geração Vivencia Atualmente A sua visão Isso aí também ajuda Com a memória da cidade Sim E ajuda Ajuda por demais A memória da cidade Daqui a 50 anos As pessoas saberão Como era Caxias Na era atual E como a diferença Que vai acontecer daqui Até chegar 2073 Que eu acredito Que eu não estarei mais aqui na terra Mas assim mesmo Fica o nosso comunicado Na cápsula As crianças Com certeza Estarão E ficarão felizes Em ver como era a época De hoje Como vai estar a época Em que elas viverão Já numa idade De Senhores Realmente Tirei Tirei Tirei